Alguém aqui acredita que a atividade que o governo chama hoje, os leitores dos institutos federais e das universidades, ocorreria se não tivesse a nossa greve? Nossa greve pauta a recomposição orçamentária. Essa reunião, essa atividade é uma grande conquista da nossa greve. Ainda é suficiente, porque nós queremos voltar ao patamar de investimento de 9 mil dólares por aluno, como nossa rede já teve. E ela, quando teve esse investimento, foi parar um, entre as três melhores escolas do ensino médio do mundo. Dinheiro na nossa rede faz ela se qualificar. Boa conquista da greve, mas ainda é suficiente. Essa questão da greve, a greve era ter um tempo para começar e ter um tempo para terminar. O dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. E eu acho que nesse caso da educação, se você analisar o conjunto da obra, você vai perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical, que é corajoso para decretar uma greve. Mas não tem coragem de acabar com a greve. É verdade, presidente. Você é um grande exemplo da necessidade imperiosa de começar uma greve para lutar pelo direito dos trabalhadores e saber a hora de encerrar. Mas com certeza absoluta, quando você foi preso, condenado pela lei de segurança nacional, você manteve a greve por quê? Porque aquela proposta do patrão era insuficiente. A proposta do governo é insuficiente. Nós temos hoje a menor remuneração do serviço público federal. O pior salário. Fomos o terceiro lugar no Brasil participativo. E qual foi o apelo que isso tudo representou? A pior proposta? O pior é a justa. Nós queremos que a direita, de forma alguma, capitalize em qualquer momento dessa nossa greve. Mas para isso, o governo tem que ter diálogo. E sabe o que foi o diálogo que ele fez? Apressadamente, de forma assentosa, de forma assodada, legalizou um sindicato fantasma, que não representa ninguém. Por que essa prece? Por que aquele sindicato que estava lá na gaveta pedindo uma carta sindical, de forma tão assodada apareceu na carta sindical deste sindicato? Não, senhor presidente. Aprendendo com você, nós temos a certeza que essa greve não está na hora de terminar. A jornada de luta dessa semana é decisiva. Para que a gente se fortaleça na base e faça uma greve muito forte. Para que o governo se convença de que isso aqui não é uma ação da esquerda radical. Isso aqui é uma ação de massa. Esperançando, lutando para ter os seus direitos reconhecidos. Nós elegemos o Lula presidente desse país para poder lutar, para poder esperançar, para poder buscar melhores condições de vida. É isso que nós estamos fazendo. Esta semana, a jornada de luta em Brasília vai ser de fundamental importância para fazer com que essa massa que vem para aqui, voltem para os seus estados, voltem para o seu local de trabalho, para fortalecer a greve e dizer ao governo, mude a sua posição, reconheça a greve e negocie de fato conosco. Obrigado. 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 Obrigado.